Em São Paulo, o ministro do Trabalho se reuniu com representantes de centrais sindicais e garantiu que todas as discussões de governo ligadas ao setor vão envolver os trabalhadores. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se encontrou com dirigentes da Força Sindical e disse que o governo não vai mexer nos direitos dos trabalhadores. Sobre a reforma da Previdência, o ministro garantiu que todas as discussões vão envolver as centrais sindicais. As centrais sindicais representando os trabalhadores serão protagonistas no texto que, porventura, vem a ser elaborado no que diz respeito à Previdência Social. O governo não tem sinalizado de ter uma proposta impositiva. A orientação é de que seja construído de uma forma pacífica, ouvindo todos os atores que serão impactados com uma possível alteração. O ministro destacou ainda as políticas públicas do Ministério do Trabalho para retomar a geração de emprego no país. Todos os programas que o objetivo é oportunizar a preservação do emprego e ampliar o emprego, sem dúvida nenhuma, esses programas serão aprimorados. O ministro do Trabalho se reuniu ainda com dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, aqui em São Paulo. Ronaldo Nogueira disse que pretende se encontrar com todas as centrais sindicais para que os trabalhadores possam participar das decisões do governo.